Samsung convidou-me para fazer um upgrade à vida de alguém com a nova televisão da Terrace. Eu vim de uma família de hoteleiros e saí imediatamente no Kek. E o Kek era, e ainda é, o restaurante onde a malta fazia os jantares de grupo. Quando a Samsung propôs fazer isto, eu pensei logo que seria uma grande mais-valia para eles e para mim, também confesso, ter uma menina destas na escolada. Isso. Manel. Alô, Luís. Tudo bem? Muito obrigado. O Roberto, está por aí? Sim. Fala aqui com o Luís. Então, Luís, tudo bem? Estás por aqui? Estás bom? Sempre. Anda lá, uma surpresa para ti. O que é que tens aí? Anda a ver. E aí, o que é isto? Do Terrace, Roberto, Roberto, do Terrace. Isto é para mim? O Tecnicapenta é para mim, mas é aqui para espanar. Chuva, sol, aguenta tudo, mano. Faz a pesar. E aí, é demais. Eu refleto. Nada. Até. Obrigado. Vocês sempre me trataram lindamente. Aliás, isto é vosso, no fundo do meu coração. Obrigado. E tenho aqui ainda uma bela pena para o senhor Manel. Ei, muito obrigado. Ei. E aí, apoia. Boa. Seια para ver você. E aí, oi.